Tá cheio de malícia, cheio de intenção, não dou bandeira, mas confesso que me chamou atenção Jeitinho de menino e corpo sarado, pode crer, pode apostar, ele vai ser meu namorado Tá cheio de malícia, cheio de intenção, não dou bandeira, mas confesso que me chamou atenção Jeitinho de menino e corpo sarado, pode crer, pode apostar, ele vai ser meu namorado Tá cheio de malícia, cheio de intenção, não dou bandeira, mas confesso que me chamou atenção Jeitinho de menino e corpo sarado, pode crer, pode apostar, ele vai ser meu namorado Ele quer me fazer perder o juízo, me olha de um jeito que eu admito, tá doido pra ficar juntinho comigo Ele quer me fazer perder o juízo, me olha de um jeito que eu admito, tá doido pra ficar juntinho comigo Caiu na rede é beijo, por isso que eu digo Tá cheio de malícia, cheio de intenção, não dou bandeira, mas confesso que me chamou atenção Jeitinho de menino e corpo sarado, pode crer, pode apostar, ele vai ser meu namorado Ele quer me fazer perder o juízo, me olha de um jeito que eu admito, tá doido pra ficar juntinho comigo Tá doido pra ficar juntinho comigo Ele quer me fazer perder o juízo, me olha de um jeito que eu admito, tá doido pra ficar juntinho comigo Caiu na rede é beijo, por isso que eu digo Caiu na rede é beijo, por isso que eu admito, tá doido pra ficar juntinho comigo Tchau Se inscreva. Se inscreva.